E no CT Marconi Perillo, o Vila recebe o Jardim América. Debaixo de uma leve chuva, começa o jogo. E o Vila marca primeiro. Veja que belo gol. Agora Vila Nova 1, Jardim América 0. E o Jardim América não desiste. E empata a partida. Veja que golaço. Agora tudo igual. E o goleirão sai de mau jeito. E faz esse pênalti. E o Vila amplia. Agora Vila 2, Jardim América 1. E já estamos no segundo tempo. E o Vila vai para cima. Marca outra vez. Veja que belo gol. E o goleirão do Jardim América faz essa bela defesa. Mas depois do escanteio, o Vila marca de novo. E o Vila marca de novo. Fechando a fatura. E o centroavante do Vila pega essa bola, dribla o goleiro. Hum, faz isso não, meu filho. Final sub-17 pela primeira divisão. Vila Nova 5, Jardim América 1. Foi, foi difícil. O primeiro tempo foi abaixo. A gente sempre tentando começar a ir sem os caras. Mas a gente faz um gol, acomoda. E a gente errou. Tomou o gol de empate. Numa falha da barreira que abriu. Mas o professor corrigiu a gente no segundo tempo. E a gente voltou. Fez o gol que precisava. Acabei errando um. Que podia ter ampliado o nosso saldo de gols. Mas agradecer a Deus pela vitória e por tudo aí. O time deixou cair o rendimento. Depois somou o segundo gol. Não teve cabeça para manter o sistema de jogo. Perdemos todo o tático que a gente tinha. E o Vila cresceu na partida. Que é um time muito qualificado.